É com a mãe e também uma irmã do goleiro Danilo. A família do goleiro Danilo, um dos ídolos da Chapecoense, chegou em Santa Catarina por volta das 7 horas da noite desta quinta-feira. Foram mais de 8 horas de viagem de Cianorte, no Paraná, até Chapecó. Passagens e hospedagem estão sendo pagas por uma seguradora do clube. O corpo do atleta vai ser velado junto com outras vítimas na Arena Condá. A mãe está angustiada para se despedir do filho que vai ser sepultado na terra natal. Danilo, filho, é um Danilo maravilhoso. É assim, eu não poderia ter pedido a Deus um filho melhor. Filho atencioso, carinhoso, amoroso. Nunca me deu trabalho. A pessoa mais especial que você puder imaginar. Não tenho o mínimo de trabalho com meu filho, nunca tive. O mesmo drama vive a família do jornalista da RIC TV Record, Renan Agnolim. O irmão dele, que veio de Itajaí para acompanhar as últimas homenagens, não consegue acreditar na tragédia. Renan era uma pessoa batalhadora, era um jovem sonhador, cheio de planos. Para as pessoas que conheceram ele durante 10 minutos, as pessoas que conheceram ele durante 10 anos. Tem 52 pontos na segunda colocação contra... As pessoas que conheceram ele durante a vida toda terão a mesma imagem boa. O estádio já está sendo preparado para receber os corpos. Tendas foram erguidas e o esquema de segurança está sendo montado. Essa área onde vão ficar as urnas fúnebres vai ser restrita a familiares e amigos das vítimas. Cerca de 2.500 pessoas devem passar por esse espaço. Aqui vão ser velados 51 dos 71 mortos na tragédia. Índios da tribo Kaigang fizeram um ritual na arena. No memorial, em homenagem aos mortos, os indígenas se emocionaram. Familiares, torcedores e apaixonados pelo esporte ainda tentam entender o que aconteceu no voo. Para o pai de Renan, jornalista da RIC TV Record, tudo indica que pode ter havido negligência da empresa aérea. Tem todas as histórias de combustível e coisas assim. Se a verdade for que seja combustível, isso é uma negligência da empresa, um fato de consideração, um fato de respeito com as famílias. Enquanto seguem as investigações, os familiares se apegam nas lembranças para encontrar forças e conseguir minimizar a dor da perda. Não tenho palavras para falar. Se eu for falar dele, eu vou ficar aqui a noite toda, o dia todo. É uma pessoa maravilhosa, um irmão maravilhoso. Um pai maravilhoso. Um ídolo maravilhoso. Dava atenção para todo mundo. Para de nada, não!